A Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp realizou de 30 de setembro a 3 de outubro a 21ª Jornada Odontológica de Piracicaba. Foi realizada uma série de palestras, além de apresentação de painéis científicos e de casos clínicos. Já na área social, ofereceu orientações gerais sobre higiene bucal a mais de 2 mil crianças na faixa etária de 6 a 9 anos. A jornada foi amparada por três eixos. Pesquisa, ensino e atendimento à comunidade. Esse ano, nós fizemos uma grade bastante diversificada, enfocando cara e dental, enfocando um pouco da parte estética, residência multiprofissional com vários profissionais de hospitais referências da cidade de São Paulo, além de ter temáticas como desordens temporomandibulares, revisões sistemáticas e farmacologia aplicada à odontologia. Nós trouxemos, desse ano, dois professores internacionais, da Dinamarca e outro professor do Canadá, e outros professores de universidades referências no Brasil. Esse ano, além da grade científica, nós temos também uma grade social, voltada para escolares de 6 a 9 anos, que se denomina esse escovódromo. Nós trazemos crianças da rede escolar do município de Piracicaba até a universidade, a qual é dado instruções de higienização e são também doados alguns kits para essas crianças poderem manter essa higienização em casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri